Passada humana Distribuição Mega Filmes Versão brasileira Herbert Richards Está tudo bem, Sr. Joe? Melhor seria impossível Precisa ter cuidado Eu preparei comida para o Sr. Obrigado, eu estou mesmo com fome Está correndo muito perigo Dom Carlos e seus homens estão caçando o Sr. de novo O que há de errado com esse Dom Carlos, Carlota? Ele não desiste? Ele nunca o perdoará por tê-lo ferido Eu nem machuquei Ele teve sorte que eu não dei o meu Supapo de homem das montanhas Teria retorcido as orelhas dele que virariam asas Dom Carlos é de uma antiga família aristocrática É muito orgulhoso E daí? Esse homem é pior do que um cesto cheio de escorpiões Sr. Joe Por que não volta para as montanhas onde está seguro? Eu não vou embora até achar um jeito de recuperar minhas peles Por que tem que ser tão teimoso? Suas peles são mais valiosas que sua vida? Sabia que Dom Carlos está usando um cão farejador para segui-lo? Aquele lobo, ele não vai ter sorte de seguir meu rastro Não vai mesmo Eu apaguei minhas pegadas e vai ser difícil me achar agora Eu vou descer o cânion e procurar um lugar para os meus uivos Eu vou me alojar por lá e comer esta comida Se precisar de mim, é só sugiar Tenha cuidado, por favor Então? Dom Carlos, nós não conseguimos seguir o rastro do americano E por que não? Ele está escondido em algum lugar Esse cachorro idiota é imprestável Mas nós o procuramos em todos os cantos, desde de manhã Procurou em volta do povoado, como ordem? Sim, nós andamos em volta de todo o povoado Num raio de 3 quilômetros Mas Dom Carlos, não há muitos meios de um americano poder escapar Sem deixar um rastro que um lobo possa seguir Estou convencido de que um americano está em algum lugar perto do povoado Por que? Ele sabe que nós estamos seguindo o rastro dele Sabe que o senhor planeja matá-lo Os bens materiais dele são mais importantes do que a vida dele Bens materiais? Sim, as peles dele Ah Estão dentro de uma cela no quartel É óbvio que ele não pretende ir embora sem elas Hernando, não sei se conhece um velho ditado Se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé Vamos, nós temos que ir ao povoado falar com o sargento Garcia Espere aqui, mas fique escondido Olha, eu sei que são amigos do americano Por favor, acreditem em mim Sou amigo dele também Eu quero ajudá-lo Podemos salvar a vida dele O que quer que eu faça, Dom Diego? Pode trazê-lo até aqui Eu quero falar com ele Ah, eu vou tentar Oh não, ele não deve vê-lo Se ele vir alguém, eu sei que não se aproximará da casa Temos, Joe Entra aqui rápido Quem esteve aqui? Por que perguntar isso? Vamos Ouviu quando assoviei, significa que não há perigo Vamos entrar Beleza Não, papai, entre Sr. Joe, quer sair daí? Mas que homem teimoso Você me vendeu para eles, Jezebel Pare de me ofender Dom Diego veio aqui ajudá-lo Sim, eu quero pegar suas peles com o sargento Garcia Devolvê-las a você e ajudá-lo a ir embora para sempre daqui O sargento confiscou as minhas peles como se fossem garrafas de uísque Por que acha que vai entregá-las ao senhor? Ah, ele não vai entregá-las para mim Mas acho que ele pode vendê-las para mim É uma lei da Califórnia Ah, eu sei que não poderia fazer melhor do que isso Sempre que eu tento recuperar as peles Eu acabo dando de cara com aquele cachorro querendo arrancar o meu focinho Senhor Crane, espere aqui na casa Eu voltarei em uma hora com as suas peles Obrigada Bom, eu não sei Ainda acho que devo fazer do meu jeito Ah, Dom Diego, entre, entre, por favor É muito bom vê-lo, senhor Também é bom vê-lo, sargento O que eu trajo aqui, Dom Diego? Trata-se de um pequeno assunto oficial, sargento O senhor sabe que todos e quaisquer bens que pertençam a fugitivos Podem ser vendidos pelo comandante para cobrir despesas militares? Sim, é verdade, Dom Diego O senhor sabe disso? É claro, artigo 17, parágrafo 8 Artigo 17, parágrafo 8 Dom Carlos acaba de mencionar a lei para mim Dom Carlos? Me diga, vendeu as peles? Ah, sim, por 14 pesos e 50 centavos Não nos custou nada ter o americano como nosso prisioneiro E Dom Carlos comprou as peles? Sim, as peles, o burro, a arma, tudo que pertencia ao americano Algum problema, Dom Diego? O que Dom Carlos podia querer com as peles do americano? Ou com o burro? Eu não sei, Dom Diego Não perguntei a ele Mas eu vou perguntar Foi muito útil, obrigado Vão te servir Dom Carlos, o senhor quer um rifle no telhado também? Eu prefiro ver o americano se curvando diante de minha espada Entendo Tem certeza de que ele saberá que as peles estão aqui? É um idiota determinado De um jeito ou de outro Ele vai saber Boa tarde, Dom Carlos Eu soube que comprou as peles do americano Está bem informado Eu vim lhe oferecer uma boa quantia por elas Que tal 100 pesos? Não estão à venda Nem mesmo por 150 Está perdendo seu tempo Eu não pretendo vender as peles por nenhum preço E agora, se me der licença, tenho coisas importantes a fazer para ocupar meu tempo Desculpe, Dom Carlos Bom dia Posso muito bem vendê-las amanhã Depois que elas servirem de isca para minha amadinha Teremos As roupas já devem estar secas agora Seja paciente Espere mais uma hora Uma hora? Eu quero estar bem longe daqui a uma hora Carlota Moça doçura Pega as minhas roupas Dê tempo para que sequem Não acho justo manter um corpo num lugar quando ele tem intenções de sumir Se a roupa não estiver seca, eu uso molhada Se não for pegar, eu mesmo pego E é melhor fechar os olhos Eu pego, Sr. Joe Por favor, senhor, não fique nervoso Eu não estou nervoso nada Eu estou furioso E quando eu fico furioso, eu fico louco E quando eu fico louco, eu viro bicho Pronto, suas roupas Essa roupa está mais seca do que riacho no verão Eu podia ter sumido há mais tempo Dom Diego, tinha um motivo para que o senhor esperasse Acho que ele não vai voltar aqui para passar as mãos nas minhas peles É assim que agradece Ele podia ter o deixado fugir para ser morto Bom, vai ver que eu estou exagerando Mas desde que eu cheguei ao seu povoado Parece que todo mundo botou o olho nas minhas peles E isso vai acabar Senhor, não vá desarmado Muito obrigado Obrigado mesmo, senhorita Senhor Joe Está decidido a ir? Já vou tarde Bom, talvez nós nos encontremos de novo Não, acho que não Quando eu recuperar minhas peles, eu vou ficar a mula Entendo Senhor Joe Eu comecei a gostar muito do senhor O senhor pode ser barulhento, mas seu coração é de ouro Não se mexa O que foi? Tem uma coisa na bochecha Uma pequena, como se chama? Fique paradinho aí Adeus, senhor Joe Vá com Deus Isso aqui é uma mulher com consideração Isso aqui é uma mulher com consideração Por favor, senhora Não brinque comigo assim Mal nos conhecemos Além disso... O que está acontecendo? Quietinho, sargento ladrão Senhor Crane O que está fazendo aqui? Quer passar o resto da vida com um soldado chamando você de careca? O senhor não faria isso Um homem que me rouba tem que saber que eu sou tão amigo como um gato selvagem que acaba de cair numa armadilha O que Dom Diego fez com as minhas peles? Dom Diego? Não, foi Dom Carlos quem comprou Dom Carlos, de novo, comprou? Cadê o dinheiro? Embaixo do travesseiro Parece que tem um chiqueiro embaixo do seu travesseiro Eu costumo sentir muita fome durante a noite Aqui está o dinheiro 14 pesos e 50 centavos Mas devo lembrar que isso é propriedade do rei da Espanha 14 pesos e 50 centavos, é? Minhas peles valiam uns mil pesos Eu estou furioso como nunca fiquei Onde esse verme do Dom Carlos mora? A fazenda dele fica a 5 quilômetros daqui A última antes do Arranho Seco E você, seu pilantra gorducho Não pense que eu vou esquecer o que você me fez Agora vamos, saia da cama, vamos Fique de pé Vamos, fique de pé Rápido O que vai fazer comigo? É, mas isso depende do quanto você vai me ajudar Acredite, Dom Diego Fizemos o possível para manter o Sr. Joe aqui Mas ele não quis esperar mais E sabem para onde ele foi? Para o povoado, recuperar as peles sozinho Ou talvez se matar também Dom Diego, vá Faça tudo o que puder por ele, sim? Chame os soldados Já mandei Por favor, Sr. Crane Será que não podemos conversar sobre isso? Vamos, grite de uma vez Soldados! Alto! Soldados! Mais alto! Soldados! Vá dentro, todos vocês Rápido, rápido Rápido Sr. Crane Sr. Crane Não tem ninguém aí fora Cabo Reis Eu estou aqui Por que não está lá fora? Não é, o Sr. mandou eu entrar Não sabe usar a cabeça nunca Obedece todas as ordens idiotas que eu dou Alguém nos ajude Tire-nos daqui Oh, Dom Diego Graças a Deus O Sr. chegou na hora Sargento O que está fazendo com os soldados nessa cela? Vocês violaram alguma lei? Por favor, Dom Diego Não tivemos escolha O americano nos prendeu aqui E jogou a chave fora E onde está o americano agora? A caminho da fazenda de Dom Carlos Para recuperar as pedras Dom Diego, pegue a chave e abra a cela, sim? Eu tenho coisas importantes a fazer, sargento Mas eu pedirei ao Bernardo Ele encontrará a chave Obrigado, Dom Diego Se os soldados pegarem o americano Vão colocá-lo de volta na cadeia Voltaremos a agir por onde começamos Coide deles por mim Sim, acho que o Zorro cuidará da situação melhor do que o exército Não, não, pequenino A chave está em algum lugar por aí Sim, pequenino Aí fora Aí fora A chave está por aí Procura Tudo está preparado? Está Muito bem Suba e fique na sua posição Muito bem, primeiro Experimente puxar Veja se está funcionando Certo Muito bem Escondo o cão aí dentro O cão vai ficar preso aqui Lobo Lobo Deixe o americano olhar o quanto quiser Deixe ele ir até o portão com as peres Então solte o lobo para ir atrás dele E se ele tentar voltar e sair pelo portão Você não terá chances de errar daí Pedro Eu quero que você se esconda ao lado da carruagem Não atire antes de ver o americano Deixe-o entrar e pegar as pedras Então nós o cercaremos por todos os lados Sim senhor Eu estarei ali do outro lado do poço Se aquele selvagem imbecil fugir desta armadilha Eu colocarei uma corda no pescoço de vocês Deixe-o entrar no pescoço de vocês E se tu vai mantê-lo aqui senhor Ainda bem que você está preso aí seu cachorro sarneto Deixe-o entrar no pescoço de vocês Senhor, no telhado. Deixe o lobo sair! Fernando, onde está o cão? Solte o lobo agora! O velho Joe nunca esquece o favor. Quando precisar de ajuda, é só mandar um sinal de fumaça que eu virei correndo. Pegue suas peles e volte para as montanhas. E quanto ao senhor? Pegue suas pelas. Pegue suas pelas. Pegue suas pelas. Pegue suas pelas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL